Música Pode ser bom lance Hermel mandou pra área, Anderson Aquino pro gol, pegou o Rodolfo Olha o rebote do Iago Rodolfo, que defesa do goleiro do Almirante Barroso Teve uma chance de ouro, Anderson Aquino, veja Sozinho, dava até pra dominar, ele preferiu bater de primeira A opção também não era ruim Grande defesa do Rodolfo Na melhor chance do Figueirense nesse segundo tempo Mais um drible, levou pro fundo, tentou o cruzamento É boa, bola, espalma o goleiro Lance lindo do Heriberto Ilse Rodolfo faz grande defesa Aí o Pimentinha fez grande jogar Quando tem jogo do Almirante Barroso As marcas são cobertas Vem a Chape pro ataque Sai pra fazer a defesa Rodolfo Olha só a bola enfiada do Luiz Antônio O Rossi chegou, cresceu o Rodolfo Vai pra fazer a defesa Vai sobrar pro Douglas Moreira Ajeitou pra perna esquerda Bateu Pegou o Rodolfo Grandíssima defesa do goleiro da equipe do Almirante Barroso Aí de novo o lance Primeira grande jogada do Douglas Moreira Levou pra perna esquerda A bola ia na gaveta, hein E o Rodolfo foi lá e fez grande defesa Na marca de 41 minutos Merito Rodolfo Pela saída do Rodolfo Olha a saída do Rodolfo Por isso que ele é um grande goleiro Olha a saída dele Ele saiu perfeito Sem cometer o pênalti Caique Caique Faz o cruzamento rasteiro Passa aí o Rodolfo Tá esperto pra ficar com ela Aí você acompanha a jogada do Caique Aquele cruzamento rasteiro E como chega o goleiro Passou batido o Batata Mergulhando na grande Para que ele possa voltar no jogo Vem a Chapecoense para o ataque Olha a bola enfiada Olha a chance do gol de empate Rodolfo O Túlio de Mello recebeu Foi dividir com o goleiro Mais uma vez Rodolfo Arrojado Vai pra fazer a defesa Marcos Marcos Arrojado Marcos 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 Música Olha a Chapecoense Arthur Caíque Rodolfo pegou Em dois tempos faz a defesa o goleiro Tenta ligar rápido o ataque Rossi Vai tentar cruzar Jogou na grande área Do toque de cabeça ficou fácil a defesa Ali pro goleiro E a bola é exatamente pra ele Rolada rasteira Segura firme o goleiro Rodolfo Música Opa sabe que errou Não tenho o que falar Olha a Chapecoense de novo A batida pro gol Rodolfo Nada como uma chance dessa pra se redimir Olha só A batida forte E a defesa do Rodolfo No chute do Tem Reinaldo Bola enfiada Na área A batida pro gol Do Wellington Paulista E a defesa do Rodolfo Bola batida Na barreira Voltou de novo Aquino de novo No jogador Sobou Olha E lá no cantinho Bela defesa do Rodolfo E marcado depois o impedimento Na direita Osmã O Wellington Paulista Aberto pela ponta Pôs o cruzamento pelo meio Mais uma vez o Rodolfo Tenta chegar o Figueira Bola na área pro Bill Vai lá em cima Pra defesa o Rodolfo E vai o Figueirense Jogada 19 O cruzamento Defendeu parcialmente Ali o Rodolfo Figueirense tá aí Tá correndo atrás do prejuízo Bola lançada na área Passa pro todo mundo Sobrou A batida Na cara do gol Olha só o Hermel Pegou Aliás do Hermel não Fiquem bateu a bola Reinaldo Cruzamento agora pra grandeira Do desvio de cabeça Pega Rodolfo Voltou outra vez Tentou o Wellington Paulista Defende de novo Rodolfo Que defesa importante Do goleiro Do Marcílio Olha só A bola vem A desviada pelo Wellington Paulista O Rodolfo pega Vem na sobra Tenta finalizar A bola Levantamento em curva Saiu do gol Rodolfo Pra fazer a defesa Ferrugem bate bem De longe Chute do Ferrugem A bola desviou Quase matou o Rodolfo De novo A pancada do Ferrugem O desvio Tentou tirar o O Robinho Tchau. 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 Tá bem na finta, mas o Tubarão é valente, Carlson recebe a bola, dominou com a perna esquerda, defendeu o goleiro Rodolfo. Bonito o lance. Aquele churrasco do Eduardo. Puta, é verdade. Olha o Brasão, com a perna esquerda, bateu pro gol, defende o Rodolfo. Lucas Gabriel vai na bola. Fazendo aquela corrente, a menina aproveita até pra bater foto. Deca, coloca a bola na área. De cabeça, Carlson, Brasão, defende o Rodolfo. Que lance sensacional. Cobrança de escanteio. Alisson de cabeça, sobrou para Brasão também de cabeça. De novo. Olha a chegada, Coisael colocou a bola na área, Brasão divide, segura o goleiro Rodolfo. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho